Boa, posso começar então? Já tá indo certinho? Acho que tá indo agora, tô vendo aqui. Pronto. Bom, vamos começar então. Então, eu sou a Carol, primeiro, falo o nome do Grêmio, faço parte do Grêmio, eu queria agradecer a todo mundo que tá entrando aí agora, que vai assistir a gente, e vocês, convidados incríveis, agradecer a participação por estarem com a gente hoje. Vou falar um pouquinho de cada uma, e aí vocês se apresentem, por favor, pra gente conhecer um pouquinho mais. Então, vamos começar com a Flávia, né? Você é doutora em Direito, e também hoje faz parte da Comissão Intra-Americana de Direitos Humanos. E se você puder se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de você, por favor. Ah, você tá sem o microfone, o microfone tá desligado. Desculpa, desculpa. Perdão, perdão. Então, boa noite a todas. É um prazer, Carol, poder participar dessa iniciativa, juntamente com a Aine e com a Luanda. Meu nome é Flávia Piovesan, eu sou apaixonada por direitos humanos, acho que eu gostaria de sinalizar essa minha entrega à causa. Sou professora da PUC, desde 91, na área de Direito Constitucional, desde 94, na área de Direitos Humanos, também leciono na pós-graduação. E eu lembro um querido amigo da Universidade Essex, que dizia, quem está nos Direitos Humanos tem que estar com os três Hs, Head, Heart e Hand. E isso sempre iluminou a minha trajetória, ou seja, o Head, a toda a dedicação acadêmica, estudos, pesquisas, livros, seminários e tudo mais, o ativismo e a entrega. Então, além de ser procuradora do Estado, mestre, doutora pela PUC, hoje tenho a honra de servir à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por um mandato de quatro anos, que se encerra em dezembro do próximo ano, eu creio que a minha vida é dedicada à causa dos Direitos Humanos. Muito obrigada. Muito obrigada. Inspiradora. Bom, a gente também está com a Luanda Pires. Hoje ela é coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBTs e Gênero da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da UAB de São Paulo. Se você quiser falar também um pouquinho mais, Luanda. Você está mutado também, não sei se você está falando. Agora foi? Foi. Desculpa. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, de lado de mulheres tão especiais, tão valorhadoras, e que me inspiram. Como você disse, eu sou advogada, sou sócia do escritório Pires Prato Soares, aqui de São Paulo, é um escritório composto exclusivamente por mulheres, escritório feminista, eu sou responsável pela área civil, e todo o meu trabalho é desenvolvido em torno do direito homoafetivo e de gênero. Eu estou coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBTs da Comissão de Diversidade Sexual da UAB de São Paulo, onde a gente atua institucionalmente, buscando a defesa dos direitos da população LGBT. E semana passada, com muita alegria, eu dei à luz a um projeto sonho muito antigo, que é a Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E hoje estou presidenta da associação, que de forma muito concisa, ela foi criada para enfrentamento das discriminações LGBTfóbicas, também por meio do direito, que é um trabalho que eu já faço pelo Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual de Gênero, mas aqui na associação, o foco será no combate também à violência de gênero, visando a inserção dessa parcela da população de mulheres à sociedade em geral. Muito obrigada, espero que eu possa contribuir um pouquinho hoje, na noite de hoje. Com certeza. Bom, e a gente tem também a Rosalie Lopes, ela é cientista e pesquisadora sênior no Jet Propulsion Laboratory, na NASA. E aí, Rosalie, se você quiser falar um pouquinho? Sim. Olá, eu sou Rosalie Lopes, eu sou do Rio de Janeiro, eu cresci em Ipanema, mas eu saí do Brasil com 18 anos, estudei na Inglaterra, estudei astronomia, e depois eu me especializei em geologia dos planetas. e há 30 anos eu trabalho no Laboratório de Propulsão a Jato, na Califórnia. Muito legal, gente, muito legal ouvir, viu? Tudo isso. Bom, vamos começar um pouquinho agora falando dos nossos temas principais hoje. Então, vamos discutir um pouquinho de cidadania, um pouquinho de direitos humanos. e falando, começando, assim, a nossa conversa, para vocês, o que vocês entendem por cidadania? Você está mutada de novo. Claro. Eu posso começar dando uma primeira, uma primeira contribuição. eu acho que a cidadania tem a ver com o exercício vivo e efetivo dos direitos, com a luta por direitos, com a luta por justiça, ou seja, essa força motriz que permite que os direitos se realizem, por lutas emancipatórias. É assim que eu vejo isso também. Se as meninas quiserem acrescentar, a gente pode acrescentar. Eu acho que uma coisa muito legal do conceito de cidadania é que ele se renova com o passar do tempo. Ele é dinâmico e acompanha as transformações sociais. Mas, realmente, a cidadania está ligada ao exercício desses direitos, a nós garantidos pela Constituição Federal. E, quando a gente fala desse exercício, nós estamos falando exatamente do exercício desses direitos civis, políticos, sociais, humanos, que são direitos e garantias individuais e coletivos, que nos compõem, enquanto seres viventes e nos torna cidadãos, né? Pessoas com direitos e deveres que integram a sociedade. Então, eu a vejo mesmo como o pleno exercício da democracia. Muito obrigada. Acho que foi esclarecedor. E aí, entrando um pouquinho, a gente fala de cidadania, a gente fala muito de direitos, de exercício dos direitos, e a gente ouve muito e conhece os direitos que são tidos como globais e únicos para todas as pessoas, sem distinções, que são os direitos humanos. E se vocês pudessem explicar um pouco o que são os direitos humanos para a gente também. Rosali, acho que você começa agora. Com certeza. Luanda e eu já falamos, agora você ensina. Bem, é porque, como eu não estou nessa área, eu estou em área completamente diferente, eu nem tenho certeza do que vocês querem dizer por esse termo cidadania. Então, por exemplo, cidadania, para mim, é você cidadão de um país. Eu, aliás, eu tenho uma perspectiva muito internacional, porque eu tenho três cidadanias diferentes. Eu sou brasileira, sou americana e sou inglesa. Então, e a minha família mesmo do Brasil era parte europeia, parte de descendência portuguesa, mas eu concordo que a gente tem que sempre estar atento aos direitos humanos e procurar sempre a justiça. Com certeza. E aí, Carol, eu completaria, eu concordo com o que a Rosalie disse, com o que a Luanda também, como eu trabalho muito com direitos humanos, eu vejo direitos humanos como processos, e aí eu concordo com a Luanda, são processos históricos, culturais, sociais, políticos, econômicos, processos marcados por lutas emancipatórias que buscam salvaguardar a dignidade humana e prevenir o sofrimento humano. Então, os direitos humanos, na minha avaliação, tem essa história aberta, dinâmica, ou seja, quem toma a Declaração Universal de 48 hoje, seus 30 artigos, percebe que muitas pautas, eu tenho a honra, Luanda, de ser a relatora para os direitos das pessoas LGBTI na Comissão Interamericana. Então, o tema da diversidade sexual, dos direitos das transexuais, das pessoas trans, direito ao acesso à tecnologia, direito ao desenvolvimento sustentável, direito ao meio ambiente, água potável, por exemplo, são temas invisibilizados em 48, que não eram reivindicados como direitos. Então, eu acho que é muito importante ter essa visão histórica de que os direitos não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, que a cidadania não é um dado, é um construído, e isso remete à sua primeira questão, é um construído pela cidadania, por esse protagonismo, e eu lembro algo muito importante, que é os direitos humanos como a ética da alteridade. Quer dizer, tudo começa simples assim, ver no outro um igual em consideração e respeito. Porque quando nós começamos a tomar as diferenças, isso traz, se nós tomarmos as piores e as mais nefastas e as mais sórdidas e as mais terríveis experiências que a humanidade já testemunhou, como foi a escravidão que coisificou os afrodescendentes, como foi o genocídio nazista, como são as intolerâncias das homofobias, xenofobias e todas as outras, há um radical comum que é negar ao outro a condição plena de sujeito direito em razão dele ser diverso. Então, toma a diferença, que pode ser a raça, diversidade sexual, gênero, idade, condição econômica, seja o que for, para menorizar o outro, para ver o outro numa relação assimétrica de poder ou como um não sujeito, como foi o caso da escravidão, que coisificou por séculos os afrodescendentes. Então, eu vejo assim, direitos humanos são a ética da alteridade, é ver no outro um igual, merecedor, do mesmo respeito, da mesma consideração e que tem a potencialidade de desenvolver a sua personalidade de forma livre, autônoma e plena. Então, eu vejo assim a ética dos direitos humanos. Nossa, é incrível. Foi. Não sei se a Luanda quer complementar também. Acho que a gente teve uma aula agora aqui, pelo menos para mim. Uma aula maravilhosa. Nossa, com certeza. Não tenho nem o que dizer. Porque a gente realmente, quando fala de direitos humanos, também eu vejo exatamente, acompanho por óbvio a professora, a gente está falando de uma classe de direitos básicos assegurados a toda e qualquer cidadã ou cidadão. A gente está falando de direito à igualdade que garante, como a professora falou, todos são iguais e devem ser, deveriam ser, perante a lei, enfim, serem protegidos contra qualquer tipo de discriminação, por exemplo. o próprio direito à não discriminação, seja por raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou de qualquer outra natureza, própria dignidade da pessoa humana, o direito à intimidade, o direito à proteção à família, que é a base do Estado. são garantias fundamentais, inerentes a todas as pessoas sem distinção, são direitos expostos, mas que, na prática, infelizmente, apesar da lei determinar que não deve haver distinção, garantir, nem no exercício desses direitos, em razão dessa estrutura de sociedade que nós construímos e mantemos, uma sociedade machista, racista, LGBT e fóbica, altamente discriminatória, que, apesar de todos os avanços, ainda mantém essa estrutura de sociedade colonizada, são direitos que, infelizmente, são violados constantemente, são direitos não garantidos e não, apesar de impostos, não garantidos a uma grande parcela da população em função dessa estrutura que é mantida. Nossa, com certeza, concordo com o que todas falaram, até quando a Rosalia falou, eu me identifico muito, eu sou muito leiga no assunto, então, ouvir tudo isso em diferentes pontos de vista, acho que é o mais importante para todo mundo. Vamos falar um pouquinho dos recordes, então, a gente sabe que a gente tem uma aplicação, a gente entende que os direitos humanos e tanto o exercício da dania não é igual para todo mundo, infelizmente, a teoria ainda não é a prática, então, começando, primeiro, de uma divisão mais macro, assim, que é o que a gente hoje vê e vive muito, muitas pessoas, falando um pouco da parte de economia, então, a gente sabe que, por exemplo, um dos direitos humanos que é tão discutido é o direito à educação e que as pessoas que têm uma situação econômica vulnerável não têm esse acesso, não têm uma educação que seria igualitária para todo mundo. e a gente precisa fazer mobilizações, pedir uma dança disso e aí eu queria perguntar primeiro para a Rosalie que tem uma experiência com educação brilhante, como que você vê que a educação pode ajudar nessa, ajudar uma pessoa a conquistar mais, a exercer seus direitos? É, a educação é fundamental e nós temos tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil muitas pessoas pobres e o acesso à educação é a maneira que essas pessoas vão conseguir alcançar um nível muito maior. E, infelizmente, tem duas coisas, tem o acesso à educação que os governos devem dar, mas também tem uma parte que é mais de cultura de certos grupos e tem grupos de pessoas ou famílias que não dão valor à educação e isso é muito difícil para o aluno, então, tem que ser um aluno extraordinário que realmente queira seguir uma carreira e uma vida diferente dos pais e da comunidade. Então, eu acho que tem esse lado que a gente deve dar acesso à educação e aqui nos Estados Unidos eu não vou dizer que é sempre igual, mas existe muito acesso à educação e é uma sociedade muito fluida onde pessoas pobres podem alcançar muito bom acesso financeiro e as escolas dão muita coisa como materiais e livros que eu acho que no Brasil ainda não é a mesma coisa. eu tenho uma amiga brasileira que veio para cá e se formou em professora e ela diz que às vezes é triste nas escolas que eles dão tanta coisa e os alunos não dão valor. Então, tem essa parte cultural também e essa é o que é mais difícil de superar. Com certeza. E falando um pouco agora na parte mais legal assim, tanto a Flávia quanto a Luanda podem falar de como a gente usa a Constituição, como a gente usa o que é dito como nossos direitos para reivindicar uma educação igualitária e essa população que não tem tanto, não é tanto ouvida conseguir reivindicar os seus direitos. Eu costumo dizer que a educação é um direito humano em si mesmo, mas é um direito de empoderamento, ou seja, é um direito que vai impactar o exercício dos demais direitos. E se nós tomarmos inclusive os países nórdicos com elevado IDH em desenvolvimento humano, lembro um dos ministros, se não me engano, da Dinamarca, foi perguntado qual é a prioridade em termos de política pública. Ele falou há três prioridades, a primeira é a educação, a segunda é a educação e a terceira é a educação. Eu concordo plenamente com a Rosalie, ou seja, oportunizar um acesso à educação, isto é um instrumento, é um empoderamento, é um direito em si e a nossa Constituição prevê de forma explícita todo um capítulo dedicado ao direito à educação no artigo 205, como direitos de todos, dever do Estado. É claro que nós temos que lutar por uma educação igualitária, sem preconceitos, uma educação que possa construir uma sociedade cidadã, é uma sociedade livre, aberta, diversa, pluralista, democrática, e o que eu entendo fundamental hoje em tempos de Covid é também assegurar o acesso à educação online. Nós temos hoje um dos grandes temas dos direitos humanos que é o acesso à tecnologia e à exclusão digital e à discriminação. Então, se nós tomarmos aqui a minha filha, por exemplo, de 13 anos, tem o computador, cada um em casa, na sua toca, eu aqui. Agora, quantos, quando nós percebemos na escola pública, o aluno que vai pegar o celular da mãe e do pai quando chegam de uma jornada longa de trabalho para poder se conectar. Então, eu creio que o mundo Covid, pós-Covid, inclusive, o tema da digitalização é essencial e ele vai impactar o tema da educação. Então, acho que é uma ajuda contemporânea no campo de direitos humanos. Com certeza. Eu concordo plenamente. Eu acho que esse acesso à educação vai ser facilitado agora com até livros e aulas online que tem muitos agora e são de graça. Com certeza. Bom, vou falar para uma pauta que eu estava muito ansiosa, então, em falar com vocês, que é a parte de mulheres, porque estamos com três mulheres incríveis aqui que tem histórias incríveis e quando a gente fala de cidadania e direitos, a gente sabe que a luta pelo direito igualitário entre as mulheres é gigantesca e que a gente ainda precisa lutar muito por ela. Então, eu queria saber de vocês, para vocês chegarem nas posições que vocês ocupam hoje, toda a trajetória profissional, o quão difícil foi essa luta, vocês encontraram barreiras, tiveram oportunidades que foram fechadas por serem mulheres, como foi esse acesso? quer que eu comece? Pode começar. Sim, eu acho que a minha barreira principal que eu consegui superar foi convencer os meus pais quando eu tinha menos de 18 anos a me deixar sair do Brasil sozinha para estudar na Inglaterra e morar sozinha. e eu tive muita sorte que meus pais eram muito modernos nesse sentido e também confiavam muito em mim. A determinação é a coisa mais importante. é claro que eu acho que na minha carreira eu sofri de algum preconceito, mas eu nunca eu nunca pensei nisso. Eu sempre quis eu sei o que que eu vou fazer eu vou seguir eu vou lutar e se alguém tem um preconceito o problema é deles não é meu. Essa sempre foi a minha atitude. E eu hoje em dia eu tenho até um pouco de pena das meninas que vêm para a área de ciência porque elas sempre ouvem tanta coisa que tem preconceito que eu acho que ela já vem assim procurando vai ter um preconceito aqui e ali e quando eu comecei meu PHD por exemplo o meu supervisor o meu professor ele ele disse que eu teria uma vantagem sendo mulher porque tinha tão poucas mulheres nessa área que ele disse todo mundo vai te conhecer logo o pessoal vai lembrar de você vai querer falar com você porque vão estar curiosos então ele me fez sentir que seria uma vantagem não uma desvantagem e eu acho que hoje em dia as meninas que vêm para a minha área embora agora tenha muito mais mulheres elas vêm muito assim com esse receio que vai ter preconceito e eu não venho assim foi um ponto de vista diferente com certeza bom eu já sofri eu acho que dificilmente uma mulher nesse país vai dirá que nunca teve uma oportunidade de ser errada não sofreu violência de gênero em algum momento no mercado de trabalho como a Roseli falou a questão é como você olha para isso você enfim a violência ela existe sim ela vem de inúmeras maneiras ela vem muito às vezes como microagressões e então ela existe ela está posta mas é a maneira como a gente enfrenta não é deixar de fazer porque a violência existe porque senão a gente não vai para lugar nenhum enquanto mulheres dentro da sociedade que está posta para a gente mas fato é nós não conseguimos acessar o mercado de trabalho muito das vezes da mesma forma que os homens e quando acessamos ganhamos menos ainda que melhor qualificadas nós sofremos essa violência de gênero muitas das vezes com o nosso apagamento de forma cotidiana e dentro do mercado prova disso é que hoje um homem leva em média três anos para conseguir uma promoção aqui no Brasil uma mulher branca leva sete uma mulher negra leva de 14 a 15 anos eu acho que realmente dada essa situação a questão está muito como você vai fazer como que você vai trabalhar em relação a isso diante disso e eu vejo muito enfim junto pelas mulheres maravilhosas que convivem comigo mulheres inclusive agora que eu estou conhecendo e já admiro é isso é lutar é seguir em frente e não deixar que uma violência dessa em razão disso nos desestruture ou nos não nos deixe chegar onde nós queremos é continuar trabalhando é estudando e fazendo nossa parte sim porque a gente consegue a gente é capaz e não vai ser uma sociedade machista ou ambientes machistas dentro claro das nossas realidades que vão que vão nos nos tolir de alguma forma com certeza eu também eu compartilho do que as minhas queridas colegas aqui expuseram a Rosalie e a Luanda e teria três reações a primeira é que há um contexto de discriminação e de violência contra a mulher há uma cultura de violência contra a mulher então nós vivemos ainda uma cidade bastante patriarcal bastante machista mas há movimentos fortes igualitários emancipatórios eu dou um exemplo pessoal eu fiz direito na PUC a minha mãe também fez direito na PUC na época que ela fez havia duas mulheres na sala de aula que tinham 50 alunos hoje nós chegamos nós somos mais da metade no direito hoje nós somos mais da metade na pós-delação na pós também de alguma maneira nessas últimas três, quatro desde a década de 70 há uma revolução muito competente de nós mulheres tanto é que há muitos estudiosos que apontam que nunca houve um grupo que alçasse tanto num período histórico tão curto eu lembro isso foi quando eu entrei na faculdade de direito da PUC em 86 que o primeiro seminário que nós fizemos de direito civil era um caso concreto em que havia a palavra outorga uxória eu disse oi porque vigente era o código civil de 1916 naquela época o código veio só por homens e outorga uxória significa traduzindo autorização para que a mulher casada receba do homem uma autorização para exercer atos da sua vida civil até a década de 60 as mulheres casadas eram tidas como relativamente incapazes de modo que há mudanças sensíveis empíricas há razões eu creio empíricas para que nós tenhamos esperança e a receita é essa acho que a Rosalie começou dizendo determinação entrega resiliência e nós temos que ser triplamente competentes essa é a verdade eu digo como professora de constitucional quantos congressos eu fui e eu comecei muito cedo eu fui a primeira colocada com 22 anos tinha 8 mil candidatos eu comecei muito cedo e o fato é que a nossa área Luanda é muito formalista é muito formalista e quantos congressos eu ia como expositora de direito constitucional só tinham homens expositores e vinha a moça da organização disse assim escuta o seu marido já chegou conferencista mas sou eu sou eu mesmo então isso se repetia assim todo mês todo mês eu tinha que dizer que eu era conferencista num mundo de 20 homens era única não dava pra errar eu tinha que ser extremamente competente não há assim qualquer maleabilidade então assim eu vejo mas eu vou contar rapidinho o que aconteceu com a minha filha que tem tinha 7 anos na época nós estávamos em Buenos Aires e eu lecionava na UBA leciona 10 anos na Universidade de Buenos Aires no doutorado e eu estava lendo o jornal Clarim e tinha uma foto de duas mulheres a Dilma com a então com a presidente da Argentina e a minha filha perguntou mãe quem é essa não é a presidente de nós eu é e essa é a Argentina e aqui de baixo que parece a vovó eu disse essa aqui é a Angela Merkel aspas é a presidente da Alemanha ela disse assim e os homens também podem ser presidentes eu lembrei pelo fundo uma mulher de 7 anos que via referências então nós estamos caminhando desafios idas e vindas mas garra nossa com certeza e até desse gancho o que vocês tanto legalmente quanto como indivíduos como mulheres que temos que ser unidas o que a gente pode fazer o que pode ser feito para a gente aumentar e tornar essa luta cada vez mais forte a gente conquistar cada vez mais esse espaço que como todas disseram estamos conquistando o que vocês acham que a gente pode fazer assim o que deve ser feito realmente para a gente aumentar ainda mais essa força que a gente já tem eu acho que é importante as meninas virem que realmente elas podem ser qualquer coisa na vida como a sua filha que agora viu que tem tanta mulher presidente e eu acho que é muito importante ter assim aqueles modelos que uma mulher pode ser presidente uma mulher pode ser advogada cientista ou o que quiser então eu acho que isso é muito importante cada vez nós vamos alcançando mais aqui nos Estados Unidos agora tem em média nas universidades tem mais de um pouco mais de 50% mulheres aliás tem mais mulheres candidatas a lugares nas universidades do que homens e cada universidade tenta manter assim um balanço 50% de homens 50% de mulheres então agora é um pouco mais difícil até as mulheres entrarem na universidade porque tem tantas então isso é assim é como se fosse uma onda uma maré que vai vindo e o mundo vai mudando o negócio é que a gente tem que ter um pouquinho de paciência porque o mundo não muda de um dia para o outro você tem que mudar uma cultura e isso eu acho que tem acontecido muito rápido para as mulheres como a Sofia disse e eu acho que vai acontecer com outras pessoas também por exemplo de outras raças mas a educação é realmente fundamental a educação e também a cultura das pessoas verem desde criança que é possível alcançar isso tudo se vocês quiserem complementar com vontade Sofia quer falar Flávia Flávia na verdade Sofia é o nome da minha filha que é por isso que está aqui na verdade eu entrei pelo Google Meet então eu quero te desculpa mas acabou ficou no nome dela vou falar que ela participou de um grande evento mas mil desculpas eu tenho que mudar isso eu participou de várias bancas de doutorado na semana passada por 12 anos realmente anotado mas eu tenho um ponto eu concordo e eu acho que é uma responsabilidade das gerações das meninas das referências as referências sempre são inspiradoras mostram que é possível realmente possível por exemplos agora tem um ponto que eu creio ser fundamental acho que nós nós mulheres estamos cada vez mais aqui democratizando a esfera pública somos professoras cientistas procuradoras isso uma advogadas médicas engenheiras então cada vez mais democratizamos a esfera pública sem que no mesmo compasso haja democratização da esfera privada ou seja as relações domésticas quanto mais os homens participarem como pais como companheiros ativos que também dedicam o seu tempo ao cuidado aos afazeres domésticos todos ganharão eu creio que é um win-win game ou seja todos ganharão porque as mulheres terão mais espaço para se equilibrarem então eu acho que isso é fundamental eu lembro de ter participado a convite da bolsa de valores há anos atrás de um debate com o José Pastore e ele tinha à época publicado um artigo no estado de São Paulo que dizia o seguinte que as mulheres que trabalham fora no Brasil naquela época era 2000 faz acho que 8 anos em geral dedicam 4 horas do seu dia aos afazeres domésticos gestão da casa cuidado com os filhos se houver etc ao passo que os homens que trabalham fora dedicam 0.7 hora do seu dia para os afazeres domésticos buscar filho na escola e assim por diante multiplicado por 7 nós temos 7 vai lá Carol você que é matemática e você que é mentira eu sou ruim mas 7 vezes 0.7 nós temos 4.9 tá certo? tá então além da jornada de trabalho você acrescenta 4.9 agora 7 vezes 4 7 vezes 4 28 mais 40 nós temos 28 horas agregadas às 40 e isso na pandemia ainda se agravou porque as mulheres tem a questão do cuidado e afazeres domésticos e a questão do homeschooling etc então eu realmente vejo isso como crucial crucial eu concordo completamente alinhada até porque nós mulheres desde o início da construção de sociedade que nós temos nós sempre tivemos funções pré-determinadas pelos homens né então pra mim aqui vai muito além da questão legal essa mudança de paradigma claro que daí vem a necessidade a importância da luta feminista e da criação de políticas afirmativas voltadas pra inserção feminina nos espaços porque nós precisamos e devemos sim né lutar por legislações e políticas mais inclusivas pra trazer as mulheres pra dentro dessa estrutura né pra que a gente tenha mais representatividade mais filhas da Flávia fazendo esse tipo de questionamento que isso é maravilhoso né mas pra que a gente tenha essa representatividade nós precisaremos na mudança de paradigma e precisaremos que os homens né que comumente ocupam esses espaços conscientizem-se porque sem isso eu acho que a gente o caminhar vai continuar a ser nesse ritmo nós teremos sim a construção de direitos mas nós teremos continuaremos a ter dificuldade de aplicar esses direitos né de trazer esses direitos pra prática porque são os homens que ocupam esses espaços hoje então depende muito também dessa conscientização masculina de que há a necessidade da inserção de mulheres pra que a gente melhore inclusive a nossa vida em sociedade como um todo mas também eu acho que tem que ser a mulher se dando valor dando valor ao trabalho dela pra quando ela casar ela já ter aquele acordo que eu vou ter a minha carreira e a minha carreira é muito importante pra mim eu tenho um filho que já tá crescido mas quando eu e o meu marido na época queríamos ter um filho eu coloquei isso como estipulação que eu não ia deixar isso afetar a minha carreira então a nossa solução foi ter uma au pair aliás que do Brasil e que veio pra cá e que graças a isso foi a minha amiga que eu disse que se tornou professora foi pra aprender o inglês aqui foi pra universidade aqui uma menina que nem tinha curso universitário no Brasil e até fez mestrado e hoje é professora então foi é a mulher dando também a estipulação que eu vou me dedicar à minha carreira então isso é uma coisa que tem que ser negociada no namoro antes do casamento e eu acho que vem muito assim da mulher dando valor ao seu trabalho a si mesmo o meu trabalho é tão importante quanto o seu sim com certeza acho que esse é o pensamento básico que toda mulher tem que ter não existe nenhum trabalho mais importante com certeza bom vou falar um pouquinho como a conversa vai ter que ser um pouquinho mais rápida agora vamos entrar em um assunto que eu acho que para mim é muito importante acho que está super sendo discutido finalmente agora que a população negra com todos os movimentos que estamos vendo que vem acontecendo e a pergunta é mais da importância da gente agora levantar discutir trazer todos esses acontecimentos que a gente sabe que já vem sendo feitos há anos e como que eles tanto de forma legal mas também de forma de luta da população como eles conseguem fazer com que as pessoas realmente ganhem o seu espaço o seu direito Carol eu acho que esse é um tema central para a democracia brasileira não a democracia brasileira sem diversidade étnico-racial eu lembro que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão a escravidão coisificou os afrodescendentes por mais de quatro séculos somos o segundo país no mundo em maior contingente populacional afro só perdemos para a Nigéria e estudos apontam sobretudo do economista Marcelo Pachão se nós desagregarmos o IDH se nós lermos o índice de desenvolvimento humano indagando como é que vivem os brancos no Brasil como é que vivem os negros no Brasil nós vamos perceber que a média nós estamos na média ali no septuagésimo octagésimo lugar em geral nós oscilamos duas casas para baixo nós ficamos nesse nesse último 10 anos mas se nós indagarmos como vivem os brancos nós subimos trinta casas no septuagésimo vamos ao quadragésimo lugar como via a população negra nós caímos trinta e quatro por quê? porque o acesso à educação é menor o acesso à saúde é menor a expectativa de vida é menor ou seja aí vem o grande tema sendo bastante precisa do combate à discriminação mas da promoção da igualdade por meio de ações afirmativas como medidas especiais temporárias voltadas a acelerar o processo de construção da igualdade creio que é uma grande dívida no passado e nós temos que transformar a nossa realidade eu creio que hoje eu sou relatora para os Estados Unidos na comissão trabalhamos muito no caso George Floyd queria ganhar amanhã com as ONGs norte-americanas é um tema que foi o maior movimento histórico nos Estados Unidos com relação a essa temática e isso acabou impactando o mundo todo movimentações em países da Europa em países da América Latina e assim por diante então o sistema está na agenda e é um tema que eu creio que a nós é crucial essencial para a própria democracia brasileira com certeza Luanda se você por favor pode falar também sim claro é o racismo ele permeia a estrutura da nossa sociedade assim como a violência de gênero que a gente falou há pouco grande parte da população negra não tem acesso à vida da sociedade por isso esses números que a Flávia traz a maioria da população negra nasce e cresce sem acesso direito à saúde educação básica ou seja sem qualificação profissional e uma sociedade capitalista de consumo o lugar que você ocupa no mercado de trabalho infere diretamente o lugar que você vai ocupar dentro da sociedade então apesar dos passados 132 anos da abolição do movimento negro ter se articulado está falando sobre raça e racismo aqui no Brasil vou falar do Brasil especificamente há muito tempo em razão dos últimos acontecimentos que foram para a mídia a gente está vendo uma certa movimentação em relação ao tema eu vejo que muitas pessoas começam a finalmente despertar e a reconhecer que apesar de estarmos em 2020 termos uma constituição federal vigente desde 88 que estabelece que todos são iguais perante a lei garantindo aquela série de direitos já ditos já ditos aqui e apesar de nós termos a lei antirracismo desde 89 definindo ali todos os crimes resultantes de preconceito de raça ou corpo nós ainda mantemos essa estrutura colonialista que subalterniza mata e deixa morrer corpos negros e outros corpos que fogem dos padrões pré-determinados pela cultura eurocêntrica e heterocisnormativa então assim a desumanização desses corpos sempre foi uma realidade um corpo negro ou um corpo LGBT e aqui eu faço recorte para a população LGBT nesse país nunca teve direitos como direito à vida a liberdade a igualdade a segurança a propriedade por exemplo que são garantias constitucionais nunca teve esses direitos expostos de forma consistente então apesar de estarmos enquanto sociedade profundamente atrasados em relação ao tema a discussão trazer essa temática mais uma vez para o centro é muito importante para que a gente possa caminhar de alguma maneira mas eu me preocupo muito que por exemplo depois da enfim do caso do Floyd lá fora do menino Miguel aqui a gente teve uma comoção social mas eu acho que isso tem que ser feito de forma responsável e transparente uma comoção nas redes sociais apenas não vai nos levar a lugar nenhum nós precisamos de forma definitiva trazer isso para a prática enquanto sociedade primeiro de forma individual para depois a gente conseguir isso enquanto sociedade porque senão nós não realmente não avançaremos na pauta eu não vejo eu não vejo possibilidade nisso porque enfim depois das redes sociais o Black Lives Matter de plaquinha preta nos Instagrams e tudo eu não vi movimentação prática de grandes empresas que se utilizaram disso eu não vi movimentação muita movimentação individual então eu acho que a gente tem que começar a pensar daí do micro para o macro para a gente conseguir caminhar e caminhar com a pauta mesmo porque a gente está muito muito atrasada sim nossa muito obrigada acho que é incrível ouvir vocês falando eu não tenho o que falar assim bom para finalizar que infelizmente por mim a gente ficava aqui falando a noite inteira mas para finalizar rapidinho a gente falar do último recorte que eu considero tão importante quanto que a Luanda até já trouxe que é a população LGBT então a ideia é nesse mesmo caminho de movimentos a gente sabe que a população conquista ela está conquistando hoje muitos direitos porém poucos são aplicados a gente vê pouca consegue funcionar na prática e muitos movimentos da população LGBT são banalizados a gente vê por exemplo a parada gay que é muito importante é um símbolo para eles e algumas pessoas por mais que tenha uma comoção vê muito mais como uma festa e não como um símbolo de uma luta então a pergunta é como a gente apoia porém a gente não paralisa a gente mantém a luta e mantém o símbolo posso começar? com certeza eu acho que primeiro falando das decisões as decisões em si elas têm força legal e deveriam ser cumpridas no entanto como nós vivemos nessa sociedade estratificada homotransfóbica e discriminatória as pessoas que estão no front deveriam atuar respeitando essas decisões tanto as decisões quanto a legislação que é importante a gente dizer que a gente fala muito de conquista de direitos LGBT e mais mas não são direitos conquistados eles são direitos reconhecidos o movimento LGBT ele bate as portas do STF buscando reconhecimento de direitos não criação de direitos como enfim nossa fonte fonte maior de direitos nós temos a constituição federal que protege toda e qualquer população ou todo e qualquer cidadão independente de qualquer independente de extinção né então os direitos eles existem eles estão postos e o movimento LGBT ele vai ao judiciário buscando a garantia desses direitos a efetivação desses direitos então e muito embora a gente tenha conseguido né conseguimos importantes vitórias nos últimos últimos anos hoje a gente tem enfim conquistas em relação aos direitos civis né nós tivemos a criminalização ano passado agora recentemente em maio nós tivemos a declaração de inconstitucionalidade dois dispositivos extremamente homofóbicos do Ministério de Saúde e da e da ANS né que proibia que pessoas gays bissexuais e transexuais doassem sangue então a gente teve muitos avanços mas infelizmente né em razão dessa estrutura discriminatória que a gente ratifica nós temos a segunda parte enquanto militantes de direitos advogados e advogados militantes de direitos LGBT mas que é a implementação a efetivação na prática isso tudo decorre essa dificuldade essa dificuldade decorre da homotransfobia em relação a banalização dos ideais e do movimento eu vejo que vem muito de fora pra dentro que também é consequência dessa discriminação desse preconceito porque porque vejamos você comentou a respeito da parada LGBT e mais junho é um mês extremamente importante pra quem não sabe a parada ela existe em junho o mês é o mês do orgulho justamente porque a gente recorda a gente comemora 28 de junho de 69 que foi a revolta de Stonewall que foi um marco na organização política da população LGBT em âmbito internacional foi quando a comunidade que frequentava o bar Stonewall em Nova York reagiu por dias contra uma operação policial que pretendia prender os frequentadores e fechar aquele local então desde então assumir-se LGBT e mais visando a luta por direitos e garantias se tornou uma prática do movimento e comemora-se o orgulho disso o orgulho de estar vivo o orgulho de estar ali buscando a efetivação desses direitos porque a necessidade pela luta da luta por direitos humanos em relação voltados para a população LGBTI é uma necessidade reconhecida mundialmente não é só no Brasil que a gente precisa fortalecer o debate tanto que a ONU e outras organizações internacionais tem faltado muito a questão por isso que junho é o mês do orgulho comemora-se com a parada mas é um mês também de muito trabalho enquanto movimento então tornar as manifestações festivas como causa para deslegitimar a luta do movimento faz parte dessa homotransfobia porque a gente está falando de movimento forte que trabalha há 40 anos no Brasil para garantir esses direitos esses pequenos direitos para efetivar enfim trabalha pela busca da efetivação desses pequenos direitos então existe a comemoração sim mas enquanto LGBTI mais a nós não é permitida a comemoração sem a luta então não dá para você falar que um LGBT comemora junho sem luta é com muita luta é um mês de muito trabalho e é um mês é um mês lindo e é um mês muito forte de muita emoção para todos nós eu gostaria só de complementar o que disse a Amanda de forma muito clara e de forma tão bela e dizer na qualidade relatora para as pessoas LGBTI nas Américas que eu reputo eixo movimento central porque não há direito maior e mais essencial que o direito de ser o direito de desenvolver a personalidade humana de forma autônoma plena e livre então na na relatoria da Comissão Interamericana nós temos três vértices a luta contra a violência pautada na orientação sexual e identidade de gênero ou seja o direito a uma vida livre de violência a luta contra a discriminação e assegurar o direito a igualdade e a transformação da cultura ou seja buscar uma cultura que seja pautada pelo respeito e pela diversidade e eu termino lembrando o artigo primeiro da declaração universal que é o nosso mantra todos somos livres iguais em dignidade direitos e respeito eu peço mil desculpas mas eu tenho uma reunião que já começou do pleno da comissão estamos procurando para votar resoluções urgentes então eu peço mil desculpas deixo o meu abraço carinhoso a todas vocês tendo do imenso prazer em poder participar peço desculpas mas eu vou ter que muito obrigada não a gente está encerrando vou encerrar aqui também muito obrigada viu obrigada 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 carol obrigada luana obrigada rosalinha desculpem por ter que bom gente acho que a gente teve uma aula incrível não sei Rosalie se quiser complementar também essa parte não eu 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 acho que ela ela disse o fundamental é que todos tem que ser tratado com com respeito e e o respeito de o direito de ser que isso é muito importante mas a cultura não muda de uma hora pra outra e eu acho que já mudou muito certamente do tempo que eu era criança eu acho que a cultura já mudou bastante mas mudar uma cultura não não é você pode mudar as leis de um dia pro outro mas a cultura demora um pouco mais tempo não é com certeza bom gente vou agradecer vocês acho que foi uma conversa incrível eu pelo menos aprendi muito admiro todas falo pra Flávia também que teve que sair e agradecer muito obrigada de verdade por estarem aqui com a gente por contarem um pouquinho de vocês e é isso muito obrigada viu gente obrigada tchau